Ela só pega mulher gostosa, mano. Olha pra isso. Tá se escolhendo de que, cara? De que, cara? Sai pra lá, velho. Eu nem te conheço. Quando tava lá em casa virando o joinha, me chamava de morena gostosa. Oxê, morena gostosa? A partir de hoje você não vê mais essa morena pelada. Essa velha é doida, mano. Pegando a velha, mano. Foi o que, Roça? Tô devendo a toda agiota aqui por causa daquele nojento e quando ele me vê se esconde. Que fosse comigo, eu empurrava a cangaia.